É importante para o pecuarista mensurar aonde que está indo o dinheiro dele, aonde que ele pode melhorar para aumentar sua produção, então você tendo uma análise mais detalhada disso aí, você pode tomar algumas decisões melhores, entendeu? É uma ferramenta a mais que você tem para tomar as decisões. No final está tendo uma rentabilidade maior, vendo se realmente a sua propriedade está conduzindo, está sendo rentável. E na nossa região, a pecuária de corte, ela basicamente tem essas duas propriedades. É uma primeira propriedade onde são pequenas propriedades, seria aí 80, 90% das propriedades nossas são pequenas propriedades, onde ela fornece a matéria-prima para as propriedades maiores. Então essas pequenas propriedades é onde ela nasce o viseiro e depois ela é vendida para as grandes propriedades. A grande propriedade recebe esse viseiro, junta com sua produção de viseiro própria, para acabar terminando um ciclo completo de boi bordo. A grande propriedade recebe esse viseiro. A grande propriedade recebe esse viseiro de